Matar o Wither pode ser uma das tarefas mais chatas e complicadas do Minecraft Bedrock. Todo mundo sabe que o Wither é um mob muito overpowered, ou seja, muito forte, e é muito chato de matar no modo survival. Acontece você morrer pra ele várias vezes, você perde os seus itens, ele sai destruindo o seu mundo. Então muita gente, assim como você que tá assistindo esse vídeo agora, quer saber um método fácil e rápido de matá-lo para conseguir a Estrela do Nether. Essa estrela que, pra ser sincero, eu não sei por que chama Estrela do Nether, né? Mas essa estrela que nos ajuda a construir os beacons e dar vários efeitos. Na 1.14 Bedrock, eu mostrei pra vocês um método de matar ele usando o portal do End, esse portal aqui central, mas infelizmente esse método não funciona mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar duas formas que você pode matar o Wither, tá? A primeira é aqui no The End, e o segundo método, que é um pouco mais difícil, mas também funciona, que é lá no Nether. Inclusive, esse vídeo em si foi criado com a ajuda importantíssima de membros da comunidade, tá? O primeiro método que eu vou mostrar pra vocês foi criado, foi divulgado aí pelo Razir, que é um dos membros da nossa comunidade. E o segundo método, que é lá no Nether, usando o teto do Nether, ele foi mostrado aí pelo Comaos e pela galera do clã Arautos do Deal. Bom, começando esse vídeo, a gente vai usar aqui, ó, você tem que encontrar esse Gatway aqui, que é basicamente a sua passagem da Ilha do Fim, que é essa ilha aqui, para as cidades do fim, né, para as outras Ilhas do Fim. Então você vai vir aqui, você vai pegar uma pérola do End, e você vai jogar aqui, e você vai, ó, spawnar aqui nas Ilhas do Fim. Nós vamos utilizar exatamente essa estrutura pra gente conseguir fazer o bug que vai matar o Wither, tá? Bom, lembrando que se você quiser, ontem, saiu um vídeo aí do canal, inclusive, tá saindo diariamente aí vídeo aqui no canal, então deixa o like se vocês estão gostando disso, deixa aqui nos comentários o que vocês mais querem ver, e olha só essa máscara aqui, anti-coronavírus, que o Kennedy fez pra mim, ficou sensacional. Continuando, se você quiser pegar as rochas matrizes da farm que eu mostrei lá do Navnexus no vídeo de ontem, e criar esse mesmo esquema aqui em qualquer dimensão, também vai funcionar, beleza? Bom, pra fazer esse bug, a gente vai precisar de quebrar esse portal aqui de dentro, ou seja, pra sair do fim, você vai ter que encontrar outro portal aqui do End, tá? Porque esse aqui não vai funcionar mais pra sair, ele vai funcionar pra entrar, mas não vai funcionar pra sair, ok? Pra quebrar esse portal aqui, a gente vai utilizar os novos fungos do Nether, tá? Aqui, ó, o fungo distorcido, a gente vai utilizar também aqui, ó, o nicélio distorcido e o farelo de osso, ok? Agora, a gente vai vir aqui do lado, exatamente desse lado de cá, ó, vamos puxar aqui, ó, um, dois, três, quatro blocos para baixo, vou até colocar um bloco aqui, maravilha! E aqui, ó, nós vamos colocar um fungo distorcido e vamos crescer. Quando ele crescer aqui, ó, já vai automaticamente substituir ali, ó, o portal, ó, por um bloco de fungo distorcido, tá? Lembrando que isso aqui é um bug, então pode ser consertado nas próximas atualizações. E eu tô gravando esse vídeo aqui no Minecraft Bedrock 1.16.1, ok? Outra coisa que é muito importante de ser ressaltado também é que isso aqui funciona para Windows 10, console, ou seja, Nintendo Switch, PS4, Xbox, e também funciona para PE, Android e iOS, beleza? Agora que você conseguiu quebrar o portal, nós vamos fazer o sistema aí, o mini bug que vai deixar o Nether preso aqui dentro. Para fazer esse bug, você vai precisar de sete obsidianas, três areia das almas, três cranos de esqueleto Wither e um mapa do localizador vazio, ok? Então você vai vir aqui, você vai ativar o seu mapa e você vai fazer ao leste, ou seja, à esquerda do seu mapa, tá? Então aqui, ó, esquerda é para cá, essa parte de cá do seu mapa, beleza? Maravilha! Então agora aqui a gente vai pegar a obsidiana, vamos colocar aqui, ó, uma obsidiana em cada lado, exatamente assim. E aqui embaixo, não se esqueça de colocar essa obsidiana aqui, que ela é muito importante, ok? Agora você vai subir, aqui você vai puxar mais duas obsidianas e tá praticamente pronto, ok? Agora você vai pegar as suas areias da alma, vai colocar aqui, na verdade você vai precisar de quatro areias das almas, né? E você vai colocar o crânio do esqueleto Wither aqui, ó. Uma coisa muito importante antes de você spawnar ele é o seguinte, você tem que spawnar e você tem que ficar um pouco longe, tá? Não longe o suficiente para ele simplesmente descarregar, mas longe o suficiente para ele não te ver e não jogar aquela bola de Wither em você. Então aqui, ó, spawnou, ele vai ficar preso ali, ó, eu vou ficar longe aqui, eu vou até ficar aqui, ó, no survival, ó, não vou ficar tão longe dele, mas vou ficar aqui carregando ele. Ele vai tentar ali atacar os nossos amiguinhos, os Endemys, e aí só que ele vai morrer sufocado e não vai conseguir sair dali. Uma coisa importante é, se você se distanciar muito do Wither, pode ser que ele consiga fugir, tá? E se ele fugir, não tem jeito a não ser matá-lo, tá? Então você vai ter que batalhar com ele, o que vai ser bem difícil. Você pode até tentar algum bug especificamente de levar ele para o Void, morrer e ele cair no Void, assim você não vai precisar de matar ele. Mas é muito mais difícil do que você simplesmente ficar longe aqui, ó, igual a gente está esperando que ele morra completamente sufocado. Maravilha, nosso Wither morreu depois de pouco menos de dois minutos. Agora a explosão final. Vocês veem que eu estou aqui, ó, 100% no Survival. Maravilha, morreu. Agora eu vou mudar o meu modo de jogo novamente. E olha só, a nossa estrela vai estar aqui em cima, tá? Bom, ele também dropou as nossas obsidianas. E com alguma sorte, você até pode encontrar uma rosa do Wither perdida por aí, tá? Nesse caso aqui, a gente não encontrou nenhuma, infelizmente. Agora, bom, agora é fácil, você pode spawnar mais um, é só fazer esse esquema aqui, ó, que vai estar pronto novamente para spawnar o Wither e ele morrer novamente, ó. Vai dar aquele efeito inicial que ele vai explodir e vai começar a tomar dano e vai continuar a ficar preso lá em cima. Fácil, né? E maravilha, olha o que temos aqui, mais outra estrela do Nether. E, bom, você pode continuar aí até o final dos tempos. O segundo método é aqui no Nether, como eu havia falado para vocês. A gente fez uma live recentemente aí no canal onde os Arautos do Dio, que é um clã aqui dos membros, né, que jogam juntos no Realms, eles me mostraram um método que é bem interessante. Bom, a gente vai vir aqui no Nether e a gente vai cavar até lá em cima, até chegar na Bedrock. Opa, peraí que a gente quebrou uma aqui, beleza. Agora que a gente chegou aqui na Bedrock, ó, a gente vai abrir um grande salão aqui, retirando todas as Netherracks que estiverem na nossa frente, ok? Você pode ficar tanto na camada 121 quanto na camada 122, tá? Lá no mapa me mostraram aqui na camada 122, mas conversando até com o próprio Comaos, ele falou que na camada 121 é até melhor e vocês vão compreender o porquê logo logo. Abrir aqui um salão de 10x10, ok? Agora você vai precisar de muita Obsidiana. Então você pode ir lá no fim, pegar várias e várias Obsidianas. Você vai preencher aqui essa camada aqui, ó, a 121, ó, toda com Obsidiana, ok? E você vai fazer um chão aqui, aonde esse Wither vai ser spawnado, tá bom? E esse chão tem que ser de Obsidiana porque ela é mais forte, ela é mais resistente à explosão do Wither, beleza? Só que você não vai colocar apenas uma camada, porque se você colocar uma camada só e ele destruir essa camada, que eventualmente isso acontece, ele vai ver a Netherrack e vai entrar na Netherrack e aí acabou, tá? E aí você vai ter muitos problemas. Então, além disso, você vai colocar aqui, ó, mais dois blocos para baixo de Obsidiana, ok? Então você pode abrir esse salão aqui, ó, inteiro. Isso aí você pode ficar tranquilo, que você vai gastar muita Obsidiana só da primeira vez, ok? Depois você não vai usar tanta Obsidiana, mas só para fazer pequenos reparos. E também a Cidade do Fim também tem muita e muita e muita Obsidiana que você pode utilizar. Fizemos o chão, então, da nossa gaiola de Obsidiana, aqui, ó, maravilha. Eu até coloquei até quatro Obsidianas, mas você pode fazer só com três. E agora nós temos que fazer as paredes, ok? Já que o teto aqui já está 100% pronto. As paredes, eu recomendo, né, que você coloque aí cinco Obsidianas, ok? Então você pode aqui, ó, fazer uma parede bem reforçada mesmo. Isso para evitar que, mais uma vez, o Wither quebre a Obsidiana, veja o Nether Hack e saia destruindo o seu Nether afora, né? Então aqui, ó, você pode puxar cinco camadas. E aqui no final, ó, você pode fazer uma pequena porta aqui para você, aonde você vai realmente entrar. E aqui você vira para algum dos lados, tá? Então aqui a gente já tem uma rocha matriz, deixa eu ver, aqui também. Aqui, ó, esse lado aqui não temos. Então a gente pode fazer uma pequena escada para esse lado de cá. E aqui a gente pode fechar com Obsidiana normalmente, ok? Bom, então aqui dentro a gente vai ter aqui, ó, a nossa pequena. Você pode fazer maior também no caso, pode fazer com 15, 20 blocos aí para você ter mais espaço. E agora você pode vir aqui, ó, e spawnar ele. Então, vamos colocar a cabeça dele ali, a cabeça aqui. Opa, peraí, coloquei a cabeça no lugar errado. A cabeça aqui. Mas antes disso, a gente vai, logicamente, pegar a nossa espada e a nossa armadura, né? Porque esse método aqui, ele não é um método para gerar bug, tá? Ele é só um método aí para fazer uma gaiola, onde você vai conseguir lutar melhor com o Wither, ok? Então você pode pegar aqui a sua maçã dourada, maçã encantada. Você vai colocar aqui agora. Ele vai spawnar, ó. Tá spawnando ali. Vou sair correndo aqui de longe. E aqui no caso, eu até consegui bugar ele, ó. Porque ele tá ali, ó, preso aqui, ó. Ele tá aqui preso nessa, nesse canto de cá. Sem querer eu consegui bugar ele. Aqui, ó. Vou até colocar no survival aqui, ó. Nem era para eu conseguir bugar ele, eu consegui bugar. Mas normalmente vai acontecer ele ficar preso aqui mesmo, em volta aqui, ó. E ele não vai... Não vai conseguir andar e você vai matar ele. Aqui no caso, ó. Você pode até bater nele, ó. Aqui, ó lá, ó. Ele vai continuar tomando dano. Mais rápido. Na verdade, vai ter a explosão aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí, essa explosão a gente foge. Opa. Eu vou morrer. Pronto. Pera aí. Pera aí. Vai lá. Ele fica um pouco difícil de acertar. Ó. Mas você vai batendo nele aqui, porque vai continuar podendo dar dano nele, ó. Ele não vai conseguir te acertar daqui. Aí, agora ele vai explodir. Aí, agora ele vai explodir. Você foge. Olha lá, ó. O barulhinho dele. Explodiu. E agora, temos aqui a nossa estrela do Nether. Bom, nem sempre você vai conseguir bugar ele da forma como eu fiz aqui, tá? Mas o mais importante, inclusive, ele até abriu mais pra lá, ó. O mais importante é você fazer essas paredes, tá? Porque se ele não bugar da forma que ele bugou, ele pode ficar aqui, ó. Preso e fica muito mais fácil de você matá-lo. Deixa eu ver. Vamos spawnar outro aqui e ver se a gente consegue que ele não fique bugado na Bedrock. Bom, já peguei os itens aqui. Aqui, logo na saída, a gente vai conseguir. Vou colocar aqui, ó. Vou até colocar ali o crânio de uma vez. E agora, aqui. Pera aí. Tem que ficar do outro lado ali pra gente spawnar ele. Beleza. Spawnou. E mais uma vez ele bugou. Ah lá, não, não. Agora ele não bugou, ó. Agora ele tá ali, ó. Pera aí. Aí, ó. E explodiu. Mas ele não tá bugado. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então fica bem mais fácil você matar ele, ó. Aqui, ó. Exatamente isso aqui que vai acontecer, ó lá. Ele não vai morrer de dano gerado pelo bug. Mas vai ficar bem mais fácil você vir e matar ele, ó. Esse aqui é o intuito, tá? Se você conseguir bugar igual eu consegui na primeira vez, ótimo, né? Mas, olha só. Esse aqui é bem mais fácil de matar ele. E você não vai utilizar, assim, necessariamente nenhum bug, né? Na verdade, você tá usando aí a mecânica, pera aí, deixa eu fugir aqui, dos próprios blocos, né? Então aí, ó. Ele spawnou uns Wither aqui. Olha, eu não tô conseguindo acertar os Wither. E aí, conseguimos matar ele. Matamos os Wither, os Wither Skeleton que ele spawnou. Vamos nos esconder aqui logo na nossa entrada. Ele vai explodir. E aqui, ó. Vai gerar pra gente a nossa segunda estrela do Nether. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No primeiro método, ele usa de um bug. Então ele pode parar de funcionar a qualquer momento, ok? Agora, o segundo método não, tá? Você faz uma gaiola ali no topo do Nether. Então ele não vai parar de funcionar porque o Wither, ele vai continuar ali spawnando. Você não utiliza de nenhum bug. Na verdade, você só diminui o espaço e dificulta a locomoção do Wither para você conseguir matá-lo mais rapidamente e mais fácil. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer a Jaqueline, ao Speed Black, ao Jefferson Ribeiro e à Jennifer Martinho por acreditar nesse canal e fazer parte dessa história com a gente, tá? Por terem virado membro ferro do canal e estar aqui com a gente formando essa comunidade maravilhosa. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo amanhã. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho